Música Depois de matar Bakasura, Bima depositou o corpo do Asura em uma carroça E o levou para a cidade, onde todos puderam ver o cadáver que estava ali exposto Logo que todos souberam da novidade, espontaneamente aconteceu uma festa E todos cantavam em regogizo nas ruas do povoado Embora estivessem muito contentes, não tardaram a surgir naturalmente perguntas pertinentes Quem havia matado aquele demônio? Como ele surgir ali no portão da cidade? Uma certa família de brâmanes sabia toda a verdade Como fosse a vez daquela família de entregar seus membros ao canibal Alguns dos membros da população logo associaram o fato E imediatamente, mediante a grande pressão, o brâmana patriarca narrou o que se passara Sem contudo identificar Bima Referiu-se a ele apenas como um ser celestial E assim a comemoração se seguiu O povo expressando a extrema gratidão a alguém que nem sabiam quem era Aconteceu naqueles dias que um brâmana viajante passou por ali E foi se encontrar com os brâmanas locais Que entre eles estavam disfarçados os pândavas O ancião nutria uma predileção especial por narrar a história No final da tarde, em volta do fogo, entreteve os brâmanas com circunstâncias místicas Que envolviam o nascimento dos filhos de Indrupada Ele disse assim O rei dos Panchalas, de tão triste que sentia por não ter filhos Mandou que fizesse um sacrifício após anos de austeridades Como vivera por um grande período da vida servindo os sábios Agora a Drupada pedia que o homem lhe concedesse por mensas místicas Um filho que sucedesse o trono Uma chama de vingança contra a drona havia queimado em seu peito O rei nutria esperança de que um filho, nascido de semelhante cerimônia Viria um dia a matar quem o humilhava Assim, no final do sacrifício, um rapaz de aparência divina Emergiu do fogo sagrado Uma voz ecoou, então, vinda dos céus Essa criatura divina é seu filho, chamado Tristadiuna Ele vai te vingar Todos os presentes ouviram a voz se tumbante Em seguida, também, uma jovem de pele escura e beleza extraordinária Emergiu do fogo para espanto geral Movia-se de forma graciosa E seus longos cabelos exalavam um suave e doce fragrância Que imediatamente cativou a todos A mesma voz declarou, de uma forma muito forte Que aquela jovem seria a destruição dos chatras Drupada não cabia em si de tanto orgulho A moça ele chamou de Draupadi Intencionava entregá-la em matrimônio a Arjuna Que considerava o mais vigoroso de todos os homens Tristadiuna, por sua vez, acabaria estudando as artes da guerra Com o próprio Drona A história do viajante era mesmo verdadeira Drupada, inclusive, ao saber da suposta morte dos Pandavas No incêndio do palácio de Varanavata Caiu em profunda depressão Tanta era a admiração que ele nutria pelos príncipes Teria sido seu guru quem o teria consolado Dizendo que dificilmente estariam mortos homens tão justos Aconselhou-o a organizar uma cerimônia de Sonionvara para sua filha Se vivo estivessem, com certeza os Pandavas se fariam presentes no evento Ainda que disfarçados Os Pandavas já estavam a tempo demais em Ekachaka Kunti temia que fossem descobertos Ainda mais naquele momento Em que o filho abatera um famoso demônio ali Ela achava que os guardas de Duryodhana Poderiam passar pela cidade Então, tendo reunido seus filhos, ela disse Temos que partir daqui Um novo local nos assegurará O devido anonimato Estamos prestes a ser desmascarados Os moços concordaram Emocionados, despediram-se dos Brahmanas Que tão bem os havia colhido ali E se foram à noite pela estrada Atravessaram o bril da noite Iluminados apenas pelo um archote Levado por Arjuna Não demoraram muito a atingir a margem do Ganges Foi quando surgiu uma suntuosa carruagem Em seu caminho Conduzida por um robusto e elegante guerreiro O desconhecido disse Alto! Yakshas Gandharvas, outros seres divinos Estão se banhando no Ganges nesse momento Tratem de dar meia volta Ou serão mortos agora mesmo Sem saber que estavam sendo interpelados Por Argapava, o senhor dos Gandharvas Os viajantes sentiram-se ultrajados E Arjuna replicou O Ganges pertence a todos É o rio sagrado Não é propriedade de ninguém E qualquer um pode se banhar-se nele A qualquer hora O ser divino tomado de raiva Você ferrou uma resposta Estúpidos, talvez não conheçam a mim Angarpava, o chefe supremo de todos os Gandharvas Mas minha fama me precede Essa parte do rio, bem como todas as florestas Me pertence E ninguém pode ousar pisar aqui Advirto só uma vez Saiam ou se arrependerão definitivamente O sangue de Arjuna ferveu Ao ouvir as reivindicações orgulhosas de Angarpava E ele respondeu Você é um tolo orgulhoso Saiba que é imprudente subestimar o poder de Outrem Este universo não é destituído de guerreiros Só um fraco pode ter medo de ti Suas palavras arrogantes Me forçam a desafiá-lo Para um duelo agora A essa hora da noite A resposta destemida de Arjuna Fez Angarpava Ficar rubro de raiva Desembaeando uma espada O guerreiro arrogante Lançou sua carruagem Sobre o oponente Que se defendeu com um archote flamejante Aposto que tu nunca mediste força Com o verdadeiro guerreiro Dizendo isso Arjuna lançou um encanto Em seu archote Cuja chama atingiu a carruagem Com um longo e poderoso braço de fogo Com seu carro em chamas Angarpava se viu obrigado A atirar-se no chão Tendo contudo rolado Um barranco E caído desfalecido Sob as pedras Arjuna imediatamente desceu o barranco Segurou o desafiante sem sentidos Pelos cabelos E arrastou até diante de Yudhishtira Ser irmão mais velho Para que ele decidisse O que seria feito Do oponente derrotado Yudhishtira benevolente Falou a Arjuna Sim, Poupio Não é necessário matar alguém Que além de ter sido já derrotado Em uma batalha Ainda foi humilhado Diante de suas esposas Naquele instante Angarpava Recobrou sua consciência Vendo suas esposas Diante de Yudhishtira Com as mãos postas Em súplica Percebeu que havia sido poupado Agradeceu E decidiu presentear Os Pandavas Como a retribuição Por haverem Assegurado Sua vida Ele disse assim Aceite Esses humildes presentes Tu possui Agora Uma benção Chamada Chakshushi Que te permitirá Ver tudo o que acontece Em qualquer um Dos três mundos Seja o superior Intermediário Ou inferior Isso com seus olhos terrestres Dizendo isso Fez surgirem do nada Sem belos cavalos E ele disse Aceite também Esses cavalos celestiais Podem assumir a cor Que vocês desejarem Move-se Em velocidade Impensáveis E jamais envelhecem Além disso Seus corpos emitem Constante aroma agradável Os Pandavas Mal cabiam em si De contentamento Com seus presentes Do Gandharva Arjuna contudo Falou Aquele Gandharva Somos eternamente Gratos pelos presentes Os quais aceitamos De coração Contudo É conveniente Que por agora Leve eles contigo No momento oportuno Nós vamos requisitá-los Então Angar Parva Assegurou Os Pandavas Que seus presentes Estariam sempre À disposição Assim sendo Partiu Para seu mundo celestial Com suas esposas E os cem cavalos Num turbilhão De luzes E os cem cavalos E os cem cavalos E os cem cavalos E os cem cavalos E os cem cavalos